Essa tem história, viu? Meu Deus! João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu Os sete castiçais de ouro E no meio dos sete castiçais Um semelhante ao filho do homem E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu vejas Meu Deus! Meu Deus! João viu, não mais pôde suportar Todas essas maravilhas Preparada para os seus filhos Herdará todas essas bênçãos Quem vencer Quem vencer João viu, não mais pôde suportar E eu também espero ver João viu, não mais pôde suportar O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna E com isso a vida eterna Nos concedeu E não era um sonho Era realidade João velhidade João viu, não mais pôde suportar João viu, não mais pôde suportar Então, o que foi morto e reviveu E o período tem опредela check-feira E o mesmo pôde suportar Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu vejas E não era o sonho Era a realidade O Senhor ouviu a cidade santa Para o Senhor Meu Deus Ninguém tem ouvidos ouça O que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando Se preparem pra que torreja Segure aí, segure aí Segure aí, segure aí Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio e nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse escalar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse escalar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantarei Imagine você Num corpo transformado Tá imaginando aí, crente? É o teu destino Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jagó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfar Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse escalar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse escalar Se eu pudesse escalar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantarei